Estou me mamando. Tomar no cu. Rapaziada, hoje a gente trouxe aqui Mario 64 Co-op Edition. Isso aqui é um modzinho, né? Não sei se eu posso falar isso aqui, mas... Um modzinho aí de leves. Eu tenho duas versões desse jogo pago, tá, Nintendo? Nesse mod, a gente pode jogar cooperativo. Se ligou na cooperação? Então, estou aqui de Wario. Vini está aqui de Luigi Black. E bora lá, né, cara? A moral aqui acho que é zerar o jogo de maneira cooperativa. Tu entra se eu entro? Não, eu tenho que entrar depois. Nossa, cara, a câmera. Bora para o primeiro mapa. Bob-omb... É... Não lembro. Bob-omb Battlefield. Essa porra aqui é muito bem feita, cara. É, realmente é. Isso aqui é o mais assustador do mod. Vamos fazer a mais fácil primeiro? Vamos lá em cima pegar o... Essa é a mais fácil para ti? Acho que a mais fácil é vir aqui e sentar algumas vezes aqui. Cara, senta aí no cachorrão então. Ó, eu vou distrair ele aqui, ó. Errei. Errei. Ih, ele fica a grado só em tu. É... Então... Bom, então vai e faz a tua. Ih, fudeu! Hahaha! Peraí, falta só um centavo. Eu vou dar ali! Eu errei! Boa! Tá. Ih, fica sem a cutscene. É. Pô! O cara pisou na minha cabeça e não conseguiu pegar, cara. Hahaha! Ah! Ih! Tu foi embora! Ah, eu fico aqui! Tá. Então eu já vou ir lá. Enquanto tu tá fora... Peraí, tem como voltar? Acho que tem, pula de novo no quadro. É... Ah, tu tá aqui. Tu entra junto comigo ou tu volta do início? Acho que eu tô contigo aqui. Ah, eu volto do início, eu volto do início. É, eu tô lá na frente já. Pô, isso daqui é um design que eu acho duvidoso do Mario 64. Um dos poucos. Coração que tu fica em cima pra recuperar a vida, ele é transparente e bizarro. Tu já viu isso? E aí, Beleza? Sim, é estranho aquele design. Tá, vamos lá. Ih, tu que tá com a conversa. Ah, já era. Vai. Cara, que vontade de tacar ele daqui de cima, mas eu sei que vai só resetar. Ah, ele veio em mim. Pega ele, pega ele. Já era, isso aqui é que nem Dark Souls, cara. Nossa, é verdade. Fica completamente mais fácil quando tu joga o co-op. Ai. Ai, meu Deus. Pega ele, Beleza. Ele é bizarro, ele fica tentando escolher quem que ele vai pegar. Então. Boa. Tá porra. Tá porra. Que isso, eu fiz de tudo e fiz de nada. Cara, eu segui a estrela perfeitamente, só que não dava pra pegar ela ainda, porque tava na animação. Tá lá. Tá, e agora? Ó, já fizemos. Ah, tu tá aí dentro ainda? Tô. Pera, deixa eu ver se eu voltando eu consigo pegar aquela de corrida com o Koopa. Aí, consegui. Conseguiu pegar? Cara, tenta pegar as moedas, sei lá. Faz alguma coisa enquanto isso. Tu não zerou esse jogo completamente, né? Não, só com as 70 estrelas. Não cheguei a fazer as 120. Será que vale roubar? Tipo, se eu cortar caminho aqui no inicião e... Meu Deus do céu. Vale, vale, vale. Tu não perde a... Corrida se tu pega o atalho aqui. Ai, meu Deus. Ai, que pressão. Isso daí é de boa, pô. É. Pior que é, meu. Só tava querendo deixar um pouquinho de animação, assim, tá ligado? Ah, entretenimento? Só trazer um pouquinho. É, trazer um entretenimento aí pro povo, tá ligado? O povo pensar que existe alguma chance da gente perder. Ai, meu Deus, gente. Acho que a gente vai perder essa corrida. Tô acostumado a ser muito foda. Esqueci que tinha essa bandeira irada aqui em cima. Tá lá, ganhei. Nem chegou ainda aqui o cara. Ah, não consigo ativar os canhões. Hã. Que porra é essa? Cadê esse merda? Ah, tá chegando agora. Meu Deus do céu. Podia ter vindo pelo caminho normal. Não, ele é lento, então. Era uma tartaruga. O que tu esperava, né? Cagou a estrela. Volta pro mapa e pega aquela da ilha. Cara, já era. A gente vai conseguir pegar todas as estrelas em segundos, assim. Dá pra zerar em duas horas. Olha, cara. Não sentiu, não. Tu pegou alguma já? Das red coins eu já tenho seis. Faltam duas, só. Então é bugado. Bugado não, mas acho que ele deve separar pra cada um dos dois ter um objetivo, tá ligado? Porque aqui, ó. Acabei de pegar uma red coin do início. Não é possível que tu não tenha pego ela. Acho que nós dois temos que sair, se põe. Dá-lhe um exit core, isso aí. Hã. Tá. Que isso? Vixe, Maria. Qual é? Ô, cara. Dá pra mudar. Agora dá. Agora dá pra dar. Ó, vou cair aqui enquanto isso, então. Pegando aquela lá que eu vou pegar as red coins. Pera, como é que faz isso mesmo, Vinho? Eu acho que essa daí... É assim? Vai... Eu não sei se essa daí dá pra cair na ilha. Estou vendo o Mário, mas onde é esse teu armário? Ai, caralho. Eu vou tentar voar de novo lá, que eu esqueci como é que funciona isso, cara. Vamos ver. É lá no... Tá, tem uma ilha lá nas caralhas, é lá? Isso, é aquela lá. Aqui é muito alta, eu consigo chegar lá? Eu não consigo, cara. Qual canhão que tu tá? O primeiro, não é nele? Não, não. Vai no... Subindo a montanha. Ah, tá. Ah, dá pra meter o louco e já pegar 100 coins aqui, só na... Bora. Ah, não, na real não, porque se tu pegar a moeda, eu não consigo, tá ligado? É tu aqui no canhão? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Não, tem um canhão que tu não pode entrar. Ah, tá. Que porra de canhão é esse? Ele fica cuspindo bolas? Não, é outro. Tem outro aí no meio do caminho. Não, não, mas por que ele fica cuspindo bolas? Vou me cuspir direto naquela árvore, gente. Vai ser legal, irado. Se liga. Nossa, eu quase erro. Tá. Peguei a sétima. Tá. O cara falou que o Wário parece o Stal. Caramba. Ô, Vini, tem uma outra estrela aqui, hein? Eu ignoro ela. Pega, pô. Mas e aí, tu pega... É, não sei se você vai contar as raid coins. Pera aí, deixa eu pegar a última raid coins. É, tá esperando aqui embaixo. Conseguiu pegar? Peguei. Vou pular na estrela, hein? Ali. Mais uma pra coleção. Ih, fui ajetado. Mas tu chegou a pegar, né? Peguei, peguei. Ah, tá, graças a Deus. Mano, a gente um dentro do outro, que delícia. Falta alguma aí? Deixa eu ver. Falta dos... Aquela dos anel de moeda lá em cima. Ai, meu Deus. Aquela é meio chatinha, mas dá pra ver. E tem a gente pegar todas as moedas amarelas, né? Uhum. Quer tentar? Bora. Não lembro como é que faz. Não tem o negócio de quebrar esses blocos aqui? Mas será que vai... Como é que vai contar isso? Ah, conta pra mim as tuas moedas. Tem o... O Kupa ali. Tem o Kupa aí? Ai! Larga essa porra! Eu vou matar o Kupa, porque ele dropa 5 ou 10 moedas. Cara, que joguinho bem bom, né, cara? É um jogo de 1500 aí, mas ele simplesmente é bom, né? Exatamente, a Nintendo conseguiu fabricar alegria, cara. Eu ia dizer exatamente isso. A Nintendo inventou alegria. Os bichos revivem, então infelizmente não dá pra ficar farmando neles. Não, não dá. Queria que desse, mas não dá. Não, mas quando a gente fizer essa de pegar as estrelas lá nos anel de moeda, pega quase todas as que faltam. A Nintendo até hoje fabrica alegria e eu falo só dos jogos, a empresa é outra história. Ah, não é. Nintendo, se tiver ouvindo isso agora, melhora, hein? Por que eu não ganhei Zelda de graça? Por que eu não tenho Nintendo Switch de graça, hein, Nintendo? Melhor. Eu tava jogando a Hatch in Time hoje, hein? Também é gostosinho. Ele tem essa vibe meio Nintendo 64, o Collecta Tom. Ai, meu Deus! Liyama falou que gosta de levar atrás do armário. Levei atrás do armário. Cara, eu só levei... Quer dizer, eu vi outra pessoa levando enquanto eu tava dentro do armário. Passando, passando aqui na curvinha. Que isso? Mil bolas? Mil bolas na minha boca? Ó, Vini, tu vai tentar a Dali? O do voo? Posso o Dali. A gente tá com 64, eu vou tentar também. Que daí qualquer coisa eu vou pegando as amarelas. Sim, vamos fazendo junto que é mais rápido. Dali em mim, Dali. Pera, como é que a gente voa? Ah, a gente não voa. Mas dá pra fazer sem ter o chapéu de voa. Ah, meuzinho. Tá, e aí? Pulo aqui e eu vou sair do nada, voando? É. Vamos ver. Vamos ver se é verdade isso daí. Se é verdade esse bilhete. Nossa, errei tudo. Tudo. Aí pegou uma porque deu o somzinho. É, não. Eu peguei tipo umas três. Uma porra, eu vou ter que subir tudo de novo, cara. Eu assisti Morbius pela segunda vez. Nossa, quem que assistiu Morbius duas vezes? Quem que realmente se detesta. Caralho. Ô, gente, eu vou me matar. Consegue sim. Relaxa, não confia nesse chat falando que eu não consigo. Tá falando comigo? Sim, falando que tu não confiar no teu chat. Eu não confio em ninguém. Tem 700 pessoas vendo a gente jogando Mario 64 no Nintendo 64 oficial. Nossa, esse Nintendo 64 é muito oficial e maneiro por ser oficial. Obrigado, Nintendo, por produtos licenciados originais. A melhor parte da Nintendo é o quão oficial ela fez esse console seu. Eu só peguei uma moeda e eu gostaria de enfiá-la dentro do meu ano. Ô, Vini, eu acho que esse é o pior método de pegar isso, cara. Deixa eu espancar todos os bombos do cenário. Já era, agora é farm de moeda. Não peguei nenhuma. Vai ter gente fazendo filho aí por causa disso. Oh, my God! Cai tudo, Vini. Boa, campeão. Me liguei agora de uma coisa. Ah. Aham. Ah, tu tá de sacanagem. Ah, Vini, eu vou. Ah, Vini, eu vou. Manda. Meu Deus. Vem cá, moeda, filha da puta. Não! Cara, eu quero amor. Bora, Vinizão. É agora, é agora. Vai pra 90, se liga. Se liga aí aumentando pra 300. Toma. Toma, direto na árvore. Olha, 91. Agora eu vou pular aqui, vai dar 100. Tu errou tudo, né? Nem pulei ainda. Ah, tá. Isso, cara. Aí, ó. Risadinha estufada. 93. Mais duas. É o tamanho da minha... Fajinho. Subestima o gamer. Cara, eu sou muito gamer. Subestima o gamer, vai! Tu é um sem graça do caralho, né? Qual é? Ô, filha da puta! Filha da puta, cara! O que eu ouvi? O que que foi? Que filha de uma puta! O tiro do teu canhão me espancou e me derrubou da montanha! Ah, é que eu sou o fodão. Tem uma caixa aqui, tem uma caixa aqui. Eu vou correr atrás do meu sonho. Filha da puta! Oxi! Oxi! Ah, tu tá de sacanagem. Vai! Ô, moedinha! Ô, Adriano, tá me ouvindo? Boa! Nossa, tem um problema. Se a gente pegar a estrela lá no céu, a gente vai ter que subir no canhão pra pegar ela de novo. Eu tô só te olhando, eu tô só te... Ruvini, que merda foi essa? Não ficou me olhando, hein, meu Deus? Eu tava filmando isso, cara! Parece que não tem graça de jogar em mim, que eu sou muito foda. Olha aí o foda. Pera, tu tem uma câmera em mim? Não, eu tô te olhando de longe aqui, cara. Tô te vendo fazendo merda. A distância. Aí, ó. Bom, agora, infelizmente, eu vou ter que dar ali, tá ligado? Manda. Mamãe, passou açúcar em mim. Só mais um, hein? Lihoma, eu vou te matar. Eu vou te matar, Lihoma. A estrela prometida. Garota sexual. Aí, ele conseguiu! Ah, eu caí do co-op, mano. É sério? Juro. Onde é que tá essa estrela? Tá lá no alto. Lá no alto? Onde? No... Ah, tu tá de sacanagem. É, ela spawna onde tu pega o número 100, né? Puta que pariu... Nossa, sério. Já começou mal a série, já, aqui. Ah. Ô, Vini, seu bundão. Tu estragou o canhão! Filho da puta. Não, pera. Tu voltou de dentro. Que isso? Mano, eu tô aqui embaixo, mano. Tu tá mexendo o canhão. Mas eu tô aqui embaixo no mapa. Mas tu tá controlando o canhão. Aqui, ó. Que porra é essa, cara? Não pode usuários de crack na live. Vitor. Vini, o que que aconteceu? Tu foi sugado pra dentro do... Que porra é isso? É um buraco aqui, mano. Não tem mais o canhão. Ah, Vini, eu vou me matar, velho. Tá, pera, pera. Fica aqui. Eu vou quitar rapidão e voltar. Arrumou agora? Não. Tá, mas a estrela tá lá em cima. Eu ouvi o barulho. Pera, a estrela sumiu. Cadê a estrela? É, então, o canhão tá desativado forever mesmo. E a estrela sumiu pra mim. Toca aí, mano. Eu tô com a vontade doida de encontrar com a minha sombra E perguntar o que ela sabe sobre nós E se a saudade toma conta Eu procuro alguma coisa que...